Quando vai virando crente nesse fanatismo, aí, cara, qualquer ateu está mais perto ou mais dentro já do reino de Deus do que esse cara. Qualquer agnóstico está numa situação muito mais bem posicionada do que esse cara. Qualquer prostituta dos dias de Jesus, como Jesus disse, está na frente de vocês. Teólogos fariseus, teólogos saduceus, sacerdotes treinados, experts em ritos sagrados. Qualquer prostituta está lá na frente no reino dos céus do que vocês. Vocês são os mais difíceis. Vocês são os cegos que se oferecem para criar cegos. Então, para recuperar alguém dessa presunção da pseudo-conversão religiosa, só um milagre de um tamanho muito mais profundo do que aquele que faz um agnóstico se converter, ou um religioso duvidoso de algum outro credo ou crença entender o Evangelho, ou muito mais difícil do que acontece quando você encontra um alienado de tudo que não quer saber de nada. Mas um dia, conversando contigo, começa a te achar interessante, começa a ter prazer na sua amizade, vai se aproximando, vai querendo saber mais. E aí você, depois de ganhar o direito de ser ouvido pela sua própria realidade de beleza humana, começa a ser provocado e você vai contando a história da sua própria vida, do seu amor, da sua paixão, do significado da sua existência em Cristo. É muito mais fácil essa pessoa abrir os olhos e as cortinas se rasgarem diante delas do que para o crente. Especialmente para o teólogo, para o pastor, para o líder de igreja, para o cara que prega lá na frente, ou que se acha o representante da congregação, ou que recebeu uma unção de obreiro, de diácono, disso, daquilo, daquilo outro. Quanto mais hierarquização e suposta validação religiosa do status do cara, mais cego ele fica, mais surdo ele se torna, mais empedernido será seu coração. E, infelizmente, a maioria dos que me veem, dos que me ouvem aqui, são assim. Eu vou nos ambientes absolutamente públicos, onde o que menos tem é crente, meu Deus, a avidez, a sede, a vontade, as interjeições que eu ouço, do tipo, como eu pude ficar tantos anos sem isso. Ai, meu Deus, que coisa linda! É o tempo todo. Eu digo as coisas mais básicas, e elas chegam como uma pérola de grande valor. Agora, o crente, você tem que inventar mentiras, tem que ficar dando para ele joguinhos de palavras aqui. Você sabia que no hebraico, aqui no grego, ninguém cresce, ninguém é salvo de nada, ninguém melhora, ninguém amadurece, ninguém aprende a amar, ninguém aprende a perdoar, ninguém aprende a ser mais gente, ninguém aprende nada. Só aprende a ter um discurso diferente. Aí diz, não, eu estou liberto do sistema religioso. Está nada. Você só saiu de um sistema antiquado e caiu agora na mão de uns meninos mais modernos, que tem cara de modernidade, tem cara de bola de neve, e que alguns deles são mais cultos um pouco, e trazem algumas distrações teológicas de palavras para vocês, mas não te incitam, não incitam você à transformação do ser, você entendeu? Não incitam você à transformação do ser. Não tem aquela coragem de virar-se para o maior teólogo, um dos maiores da época, que era Nicodemos, quando veio a Jesus, e dizer, rapaz, tu és mestre em Israel, tu és um dos principais teólogos, emeneutas, exegetas, um dos homens mais cultos de Israel, da igreja, do sinédrio, e tu não compreendes o significado real do que seja nascer de novo. Nascer da água, nascer do espírito, nascer do arrependimento, e nascer da mutação espiritual, de uma regênesis no ser, de tal modo que em você ecloda uma nova criatura, você abandone o casulo, e a venenosidade de uma existência anterior, de lagarta queimante, para abraçar a vida liberta de uma borboleta colorida, que atravessou a metamorfose da graça, nasceu de novo, e alcançou alturas e perspectivas, que anteriormente eram impensáveis. Você não entende isso, ô Nicodemos, que a entrada real, da verdadeira espiritualidade, na mente e no coração humano, tem que produzir fruto? Você não ouviu João Batista pregar? Quando os religiosos foram lá, cheios de piedade maquiada, com aquela carinha de santarados, e ele disse, não venham para cá me dizendo que nós somos filhos de Abraão, que sabemos a Torá de Cor, ou qualquer outra coisa, porque em verdade eu vos digo que Deus pode suscitar dessas pedras, ele pode suscitar filhos a Abraão, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. não tem nada demais aí, DNA, carne, sangue, não entram, não herdam o reino dos céus. Eu estou falando de Nicodemos, é de uma transformação interior profunda. Agora, para experimentar isso, o cara tem que morrer. E aí é onde o bicho pega. Porque todo mundo quer o cristianismo, porque no cristianismo a tua morte é só simbólica.